Meloni Te fiz o beat Chantei as pedras que vieram lá do alto contra mim Fiz a própria escada do meu sucesso Nunca liguei pras dificuldades que passei E de cabeça erguida, eu lutei sem parar Trago sempre comigo a força da melodia Da voz da minha mãe Quando falava que a vida não é fã Quando a vida estiver perto do fim Cão vai me jogar, lutar, desistir Quando a vida estiver perto do fim Cão vai me jogar, lutar, desistir Nunca me importei Com detalhes desse mundo Poder falar, vou manter meu foco Você também pode me importar, lutar, desistir Ninguém é incapaz de poder vencer Trago sempre comigo a força da melodia Da voz da voz da minha mãe Quando falava que a vida não é fã Quando a vida estiver perto do fim Cão vai me jogar, lutar, desistir Cão vai me jogar, lutar, desistir Ninguém é incapaz de poder vencer Quando a vida estiver perto do fim Cão vai me jogar, lutar, desistir Quando a vida estiver perto do fim Cão vai me jogar, lutar, desistir Quando a vida estiver perto do fim Cão vai me jogar, lutar, desistir Piso Piso Cão vai me jogar, lutar, desistir Piso